Tem um momento que eu quero ir para a bagaceira e depois tem um momento que eu quero parar e pensar em mim um pouco, né? E aí eu fui pensar nisso e falei, cara, eu vou fazer uns exames. Aí eu assustei com os exames. Tava com taxas altas de colesterol, taxa alta de gordura no fígado, quase hepatite A, eu acho que é hepatite A, né? Era uma coisa que eu tava mesmo nem aí pra nada. Eu comia sanduíche no café da manhã, comia pizza no almoço, sanduíche no lanche da tarde e pizza no almoço, na janta de novo. E cerveja e tava indo embora. Não comia comida. E aí fui indo, fui indo, fui indo, fui indo até chegar o momento que eu tava pesando 99,400 com 23 anos. Meu médico sentou e falou, você tá disposta a fazer? Você tem que estar disposta. Meu pensamento foi, cara, eu tenho 23 anos, eu preciso cuidar disso, como respeito aos meus fãs. Se eu não tenho esse respeito comigo, se eu olho pra mim e falo, tô nem aí. Eu preciso estar aí com os meus fãs. E aí foi isso, comecei a fazer, fiz essa dieta muito rígida pra limpar o corpo. Eu não comia, nesses três meses, eu não comia nada industrializado, era só coisa de descascar mesmo. frango e frango. E só. Foi muito punk, muito punk mesmo. Foram três meses assim que... Parabéns pra equipe que tá comigo até hoje, sabe? Muito mau humor, muita deprê, tristeza assim, de não poder... Parece que eu não tava vivendo, sabe? Eu nunca curtia essa coisa de dieta por corpo, por nada, sabe? E aí eu começava a me achar meio fútil com aquele prato de... Eu acho muito chato, sabe? Que me desculpe quem gosta de fazer dieta, mas eu acho um saco, e eu acho um saco uma pessoa que faz dieta perto de você, sabe? Você olha ali uma pessoa com um prato de frango e salado, já pensa assim, né? Nossa, precisava estar fazendo isso, hein? Eu tinha que estar fazendo isso. Não era isso que eu queria causar nas pessoas. Porque às vezes você não precisa. Independente do seu peso, às vezes você não precisa fazer isso, entendeu? Por causa de saúde. É só saber o seu limite de tudo. Só que eu exagerei, e aí tive que exagerar na dieta também. E aí foi como agora que tudo voltou ao normal. Hoje eu tenho mais consciência de tudo, que é melhor eu comer um arrozinho com feijão do que eu comer uma pizza ali e ter que fazer tudo de novo. Eu não quero fazer aquilo de novo. Não quero voltar para aquilo, nunca mais. Então eu venho controlando bem certinho, fazendo exame regularmente, muito melhor nos shows, para tudo, para cumprir com o meu trabalho.